Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as ações empreendidas pela atual gestão da Colegidoria Geral da Justiça do Estado. Veja também, Juizado Móvel de Fortaleza completa 20 anos de atuação e Poder Judiciário firma convênio com faculdade para ampliar ações de conciliação e mediação. O mês de novembro foi todo dedicado à realização de tribunais do júri para acelerar o julgamento de processos mais antigos envolvendo crimes dolosos contra a vida. Veja os resultados. De acordo com a coordenação do mês nacional do júri no Ceará, foram pautadas 596 sessões. Dessas, 395 foram realizadas, resultando em 253 condenações, 159 absorvições e 37 desclassificações, quando os jurados entendem que não houve crime doloso contra a vida. Dos júri pautados, 201 não ocorreram por motivos diversos, como pedido de adiamento do promotor de justiça ou defensor público por impossibilidade de estar presente e não apresentação do réu, por exemplo. Em Fortaleza, dos 81 júri pautados, 56 foram realizados, resultando em 42 condenações, 21 absorvições e 4 desclassificações. Foram priorizados processos com denúncia recebida até 31 de dezembro de 2012. Em relação aos grupos prioritários, dos júris pautados, 40 envolviam violência contra a mulher e 107 estavam relacionados a crimes oriundos de confronto dentro ou em arredores de bares, casas noturnas e similares. Quanto aos crimes de homicídio praticados por policiais no exercício ou não da função, foram relatados dois processos. A mobilização é uma iniciativa dos órgãos integrantes da Enasp, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, parceria que une o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça. O Juizado Móvel de Fortaleza completou 20 anos de atuação em novembro. Confira na reportagem a importância da criação dessa unidade. Na correria, para não perder um compromisso, muitos motoristas podem se envolver em acidentes e retardar ainda mais a chegada ao destino. Foi o que aconteceu com o comerciante Ângelo Márcio. Habilitado há 26 anos, ele bateu o carro pela primeira vez. Para solucionar o problema, acionou o Juizado Móvel de Fortaleza. Resolvemos no diálogo, reconheci que o erro foi meu, vou pagar o prejuízo do cidadão, então a presença do Juizado no momento foi fundamental. O outro motorista envolvido no acidente foi Manuel Júnior. Ele já conhecia o trabalho do Juizado Móvel e ressaltou a importância do serviço. Foi chamado o Juizado, chegou aqui, ele contou a parte dele, eu contei a minha parte, o que houve e tudo, e entramos no acordo. É muito importante, está em juízo e tudo, está resolvido. É só ele honrar a parte dele e honrar a mim. O Juizado Móvel funciona 24 horas todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, com quatro viaturas para atender às ocorrências. Tales Honorato é um dos 20 conciliadores em atuação. Ele explica que os acordos firmados na unidade são levados para homologação judicial, garantindo uma segurança de reparação aos motoristas prejudicados em colisões. No final de cada acordo, nós temos todas as orientações sobre a forma de cumprimento do acordo, sobre o descumprimento parcial ou total. Em caso de descumprimento, ele deve se dirigir pessoalmente, já é da alçada da secretaria, esse procedimento executório, e informar o não cumprimento do acordo. A partir daí, a secretaria vai tomar as providências para dar execução ao acordo. Mandar de penhora, se for o caso, o bloqueio de valores diretamente na conta do promovido, sem mais necessidade de audiência. A audiência, quando feito o acordo, a audiência aqui é única. Fazendo o acordo no local, pode ser que uma das partes não pague, né? Agora, estando documentado, não. A gente tem a segurança de poder acionar judicialmente, né? Instalado no dia 22 de novembro de 1996, o Juizado Móvel de Fortaleza contabiliza quase 120 mil atendimentos, com cerca de 100 mil acordos firmados durante essas duas décadas. Os dias com maior volume de ocorrências são sextas-feiras e sábados. Em 80% dos casos, as partes entram em acordo ainda no local do acidente. Quando não há consenso, é marcada uma sessão conciliatória a ser realizada na sede da unidade. O índice de conciliação também é elevado nessas audiências. Chega a 85%, como explica a juíza Socorro Bulcão, titular do Juizado Móvel. A gente insiste em dizer às partes isso. A conciliação é a melhor via de solução. Por quê? Porque muitas vezes o processo ocorre de demorar muito, não é? E a gente sempre procura orientar. Um cede um pouco daqui, o outro cede um pouco dali. E as pessoas saem daqui satisfeitas, não é? Com o acordo que fizeram. E, por outro lado, elas também se implicam naquela solução. Porque é muito fácil, por exemplo, depois você dizer que está tão insatisfeito porque foi o juiz que decidiu daquela forma e não você. Então, a mediação, a conciliação, ela é importante nesse sentido. Porque faz com que as partes também se impliquem naquele ato. Existe ali uma responsabilidade das partes, não é? E o juiz simplesmente vai homologar aquele acordo. E quando o acordo não é cumprido, naturalmente, a parte, não é? Ela pode voltar e fazer a execução desse acordo. Num passado distante, o diálogo era sempre utilizado na resolução dos conflitos. Foi o que descobriu o analista judiciário Roosevelt Bezerra. Apaixonado por história, o servidor fez uma pesquisa sobre o transporte urbano e os 20 anos do Juizado Móvel. O resultado do trabalho pode ser visto em exposição permanente na sede da unidade. A motivação foi o fato de querer conhecer a história, como as pessoas se locomoviam antigamente, e como também tratavam acerca das suas situações, né? De querelas e a questão do meio de transporte, a sua evolução. Até chegar à questão da formação do trânsito propriamente dito, até onde estamos hoje, atualmente, não é isso? E o serviço Juizado Móvel, realmente, ele vai ter sua origem lá no período colonial, em que nós tínhamos o juiz Pedânio, o juiz de vintena, que era aquele juiz que era retirado do meio do povo e que ia até a varanda de sua casa, dos litigantes, né? E ele resolvia as querelas ali, sem direito a nenhum recurso. Então, aí as pessoas realmente tinham a sua pacificação com relação aos seus conflitos. A sede do Juizado Móvel de Fortaleza fica na rua Mário Mamede, número 1301, no bairro de Fátima. O cidadão que precisar acionar o serviço pode ligar para os números 98778-2161, 98778-2162, 98778-2163 e 98778-2164. O aniversário de 20 anos do Juizado Móvel de Fortaleza foi comemorado durante solenidade realizada no dia 30 de novembro na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. O desembargador Mário Parente Teófilo Neto, que esteve à frente da unidade durante 17 anos, representou a presidente do TJCE, desembargador Iracema Vale, e conduziu a abertura do evento. Em seguida, a Juíza Socorro Bulcão, titular do Juizado Móvel, falou sobre o trabalho desenvolvido. Ela ressaltou que somente acidentes automobilísticos, sem vítimas, podem ser atendidos, e divulgou o balanço das ocorrências registradas ao longo de duas décadas. O servidor Roosevelt Bezerra também aproveitou a oportunidade para apresentar o histórico do trânsito na capital cearense, até chegar à instalação do Juizado Móvel de Fortaleza, inspirado em iniciativa da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Depois, o desembargador Mário Parente foi homenageado pela destreza e sabedoria na condução do projeto móvel, considerado a justiça do acolhimento. É motivo de grande honra a homenagem recebida, mas o que é mais importante, e o que me faz mais feliz é saber que o Juizado, ao longo dos anos e atualmente, sem dúvida alguma, vem sempre ganhando mais espaço na sociedade, já que o Juizado Móvel atende às demandas momentos depois da sua ocorrência. E não só atende no sentido de receber as ações, mas também no que tange à realização da audiência, e muitas vezes até mesmo no veredito, haja vista que em frequentes momentos, comumente, há acordos entre as partes. E, portanto, o Juizado proporciona para o jurisdicionado um processo celere e, sobretudo, eficiente. Tem um outro dado também, que é característica do trabalho do Juizado Móvel, que é exatamente um acolhimento que é dado às partes, no sentido de explicar mesmo os seus direitos, aclarar sobre eventuais dúvidas que existam sobre situação que envolve a colisão de veículos. E, com isso, há um cunho, inclusive, social. Também houve entrega de quadro para homenagear os dez policiais militares que atuam no Juizado Móvel de Fortaleza. No próximo bloco, vamos falar sobre as ações promovidas nos últimos dois anos pela Coedidoria-Geral da Justiça. Voltamos já! O Poder Judiciário Cearense firmou o convênio com a Faculdade Vale do Jaguaribe para ampliar as ações de conciliação e mediação. A assinatura do convênio ocorreu durante reunião conduzida pelo desembargador Gledson Pontes, supervisor do Nupemec, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Para a diretora-geral da Faculdade Vale do Jaguaribe, Meiriland Bessa, a iniciativa vai proporcionar aos 560 acadêmicos do curso de Direito uma formação mais completa, pois eles terão a oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula. Ela acredita que a parceria permite o estreitamento de laços com o Poder Judiciário. Esse convênio tem um peso, ele é condição sine qua non, para que nossos alunos possam sair da faculdade um pouco melhor formados no sentido da prática, porque a gente compreende que, na atualidade, a gente precisa formar o aluno para o mundo do trabalho. O TJCE já firmou o convênio com nove instituições de ensino superior, além da Defensoria Pública do Estado, para a instalação de centros judiciários de solução de conflitos. O coordenador do Nupemec, juiz Carlos Henrique Oliveira, destaca os resultados alcançados. O primeiro deles, junto às universidades, é permitir que os alunos universitários do curso de Direito, de Psicologia, Administração, Serviço Social, possam acompanhar e compreender melhor todo o processo judicial através dos juizados especiais e dos centros judiciários de solução de conflitos. E isso facilita para o exercício da cidadania cada vez mais presente, atendendo a toda a população do Estado do Ceará. O desembargador Gleidson Pontes ressalta que a parceria traz benefícios para o juridicionado e destaca a importância da iniciativa. É um incentivo para a construção de uma sociedade pacífica. O profissional do direito, ele é formado para litigar. Ele faz a petição e já espera uma contestação da parte contrária. E aí começa um debate. Hoje, esse procedimento oferece a oportunidade de você resolver as demandas sem esse litígio. Basta um acordo entre as partes, homologado pelo juiz, e acabou a demanda e acabou o litígio. A atual gestão da Corregidoria-Geral da Justiça do Ceará assumiu em 30 de janeiro do ano passado para atuar no BN 2015-2017. Para falar sobre o balanço desses quase dois anos de atividade, eu converso com o Corregidor-Geral da Justiça, desembargador Lincoln Araújo, e com o juiz Demetrio Sáquer, auxiliar da Corregidoria. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Desembargador, desde que assumiu as funções, o senhor procurou dar uma visão mais humanista à atuação da Corregidoria. Por que essa diretriz? Quando eu assumi a direção da Corregidoria-Geral da Justiça, eu sabia da grande responsabilidade que estava sendo colocada em minhas mãos. Por isso eu procurei dar uma gestão diferente. E comecei por organizar uma equipe de trabalho coesa, responsável, técnica, séria, e que tivesse essa visão humanista, para que adotasse aquela visão de uma Corregidoria que, além de fiscalização de serviços, além da fiscalização de inspeções judiciais e extrajudiciais, e por isso eu procurei dar à minha administração essa visão humana para que fosse dado ao cidadão a mais aproximação com o poder judiciário e para que o poder judiciário se aproximasse mais do cidadão. Desembargador, entre as ações sociais realizadas esteve o mutirão do pai presente. Qual foi o balanço dessa ação? Esse projeto foi um dos mais significativos que eu desenvolvi na Corregidoria. Através desse projeto Pai Presente, coordenado pela juíza Roberta Ponte Maia Marques, propiciou, através desse programa, para que jovens e crianças tivessem no seu registro de nascimento o nome e o sobrenome do seu pai. Isso tem duas conotações. O aspecto jurídico, para que o filho tenha direito a assegurados por lei, como pensão e também tivesse esse lado afetivo, a aproximação do pai com o filho. Foi um projeto que teve muito sucesso. Fizemos mutirões meses de maio, julho e setembro e pudemos alcançar a cifra de 300 reconhecimentos voluntários de paternidade. Fizemos 385 audiências de conciliação e fizemos 170 exames de DNA. É um resultado altamente favorável e significativo. Desembargador, desde que o programa foi criado, quantas pessoas foram beneficiadas? Desde 2010, quando o programa foi criado, aqui no Ceará nós já alcançamos a cifra de 6.600 reconhecimentos no estado do Ceará. E, doutor Demetrio, por que a corretidoria optou por estender as ações para as escolas, a exemplo do mutirão do pai presente e de emissão de certidões de nascimento? Essa opção se deu em virtude da proximidade do público-alvo, ou seja, as crianças e adolescentes que não possuíam o nome do pai no registro de nascimento, bem como não tinha o registro de nascimento no caso do mutirão da certidão de nascimento, que é da erradicação do subregistro. Diante disso, foram escolhidos seis escolas municipais para beneficiar os alunos que ali estavam, estudavam, através de seus responsáveis, nos dias especificados que constou no site da corretidoria, bem como houve uma ampla divulgação, e o entorno, as comunidades que estavam em torno daquela escola. Essas mobilizações tiveram orientação, atendimento, coleta de DNA, e bem como teve a parceria da associação de registradores de pessoas naturais, que as crianças, ao chegarem lá com seus pais, já saíam com a certidão de nascimento. Desembargador, quando o cidadão procura a corregidoria, que assuntos mais geram demandas? O cidadão procura a corregidoria geral de justiça pessoalmente, através de requerimento escrito e assinado, acompanhado de uma certidão de identidade e de uma comprovação de endereço. E também pode ser, pode procurar a corregidoria através de e-mails. A principal demanda das ações em busca da corregidoria é a lentidão processual. São as demandas mais frequentes que nós recebemos da população. Tem também as questões relativas aos valores da tabela de emolumentos, e também essas questões registrais notariais, o atendimento nos cartórios, e também as questões relativas a documentos, como, sobretudo, escrituras de imóveis. Qual o percentual de demandas atendidas? Nós estamos batendo um recorde atualmente. O judiciário em evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre as ações da Corregidoria Geral da Justiça, de cujos expressão latina que significa aquele que morreu e em nome de quem agem os herdeiros e o espólio durante o inventário. Estamos de volta. O assunto da entrevista são as ações da Corregidoria Geral da Justiça. Nossos convidados são o desembargador Lincoln Araújo, corregidor, e o juiz Demetrio Sacker. Doutor Demetrio, qual o balanço dos trabalhos de fiscalização nas unidades judiciais e extrajudiciais? No ano de 2015 foram inspecionadas as unidades judiciais num total de 152 unidades. E no ano de 2016, 146. Nas serventias extrajudiciais, no ano de 2015 foram 168 e no ano de 2016, 159. Além disso, o corregidor, através de um provimento 12, 13, 2015, ele determinou que os juízes realizassem correções internas em suas unidades, bem como os juízes corregidores permanentes, que são os diretores dos fóruns, realizassem as correções nas serventias extrajudiciais. Esse trabalho, ele contribui para a agilização de processos, que é uma das reclamações que chegam à Corregidoria? Sim, é um trabalho, primeiramente, de orientação e fiscalização. Sendo que a orientação nós vamos através de processos que estão nas metas impostas pelo CNJ, bem como se verifica as ações prioritárias, as ações que envolvem as crianças e adolescentes, as que envolvem os reupresos. É visto todo esse acervo processual e de forma de orientar ao colega magistrado como deve ser realizado e bem como criar essa ponte entre a comarca e a corregidoria. Doutor Demetrio, como está a situação dos processos de relevância social que recebem acompanhamento especial da Justiça Cearense? Em agosto deste ano, a Corregidoria, através do desembargador Lincoln, baixou um provimento 04-2016, que dispõe sobre a tramitação dessas ações prioritárias. São ações que envolvem idosos, crianças e adolescentes, deficientes e portadores de doenças graves. Todo o Estado está empenhado nessas ações prioritárias e aqui em Fortaleza foi baixado um grupo de trabalho pela Corregidoria e direção do Fórum, Gloves Bevilacqua, e chegou-se até o momento numa movimentação de 2 mil processos. Inclusive agora, no período de 12 a 16 de dezembro, haverá uma semana para a tentativa de conciliação de processos que envolvem esse tipo de ação prioritária. A Corregidoria está desenvolvendo o sistema para verificar a eficiência de magistrados e unidades judiciárias do Ceará. Como vai funcionar essa ferramenta e como ela vai medir o nível de eficiência? O sistema é eficiência.jus. É um resultado de uma parceria, Tribunal de Justiça, neste momento representado pela Corregidoria Geral de Justiça, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça e o Instituto de Estudo e Pesquisa e Projetos da Universidade Estadual do Ceará. Esse sistema visa modificar a forma de acompanhamento da produtividade dos magistrados e unidades judiciárias. É uma ferramenta que fornece dados gerenciais referentes ao fluxo processual, ao estoque e à produção do magistrado. Ele usa um método, uma metodologia comparativa. Ele vai verificar o que está sendo realizado como forma de implementação de melhorias e também vai fundamentar eventuais processos de promoção de magistrados. Qual a previsão de implantação da ferramenta? Será em janeiro de 2017. No momento está havendo a validação dos dados do SGEC, que é o Sistema de Gerenciamento Estatístico da Corregidoria, que com a passagem para o sistema eficiência.jus, esse SGEC não existirá mais. Desembargador, este ano a Corregidoria também regulamentou o reconhecimento de uso capião extrajudicial no Ceará. Qual a importância dessa medida? A importância dessa medida é que ela proporciona maior rapidez, maior celeridade ao processo de regularização de imóveis. O Ceará foi quase que um dos pioneiros do Brasil a fazer essa regulamentação. E atualmente significa o quê? Significa que o cidadão pode se dirigir ao próprio cartório de imóveis, do município onde estiver localizado o imóvel, para extrajudicialmente fazer a regularização do seu imóvel. É mais rápido? Mais rápido, mais célebre e mais seguro, e mais próximo do cidadão. Desembargador, que outras ações o senhor gostaria de destacar da sua gestão? Além dessas ações sociais que nós desenvolvemos, nós também cumprimos o calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça de inspeções judiciais e extrajudiciais. Nós temos início à implantação do selo digital extrajudicial. Nós fizemos a orientação dos juízes com a capacitação para que eles mesmos ficassem aptos a fazer as correções judiciais e extrajudiciais. E também fizemos uma diminuição do volume de processos de relevância social, acompanhados pela doutora Miriam Portmota. E muitas outras ações sociais que nós desenvolvemos junto à Corregedoria. Esse acompanhamento dos processos, ele garante que a resposta, que o julgamento, ele seja dado de forma mais rápida? Muito mais rápida. Nós pudemos observar que quando nós chegávamos na Corregedoria, havia um hall de processos em várias cidades, em várias varas, em várias unidades judiciais. E atualmente, quando nós estamos praticamente nos despedidos da Corregedoria, esse número de processos de relevância social é bem menor. Exatamente por causa desse acompanhamento que nós pudemos ter desses processos. Eu conversei com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Lincoln Araújo, e com o juiz Demetrio Sacher. Obrigada pela entrevista. Obrigado. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho